E aí, velho? Ah, vai me falar que cê tava gravando um foda novo? Tô gravando, mano, só que é mais ou menos assim, pega a visão DJ Paulinho, ô braço Com nós não tem papo furado, o bagulho é papo reto O errado é cobrado e eu tô sempre pelo certo Pus de verdade um brinde pra todos que tão de pé Sou ricão de humildade e eu sou pesadão de pé Os irmão lá do privado, eu peço a liberdade Vários amigos se foram e o que resta é saudade Eu quero tranquilidade e só paz no meu caminho Dentro das comunidades, eu sei que eu não tô sozinho Morador, fica tranquilo, que a favela quer comigo Deus que é o meu pai, Jesus me honra o vivo Mas tô sempre progredindo, me sinto até mais seguro Do lado dos meus amigos e compadre Tô tranquilão, treinando vários balão A favela que é nossa menor Pega a visão, aham Só boladão, vários na linha de frente Se os contra botar a cara Tropa descarrega os pentes, não vai Tô tranquilão, treinando vários balão A favela que é nossa menor Pega a visão, aham Só boladão, vários na linha de frente Se os contra botar a cara Tropa descarrega os pentes, não vai É DJ Paulinho que fala né Tá feito Por nós não tem papo frato O bagulho é papo reto O errado é cobrado E eu tô sempre pelo céu Os de verdade um brinde Pra todos que tão de pé Sou ricão de humildade Eu sou pesadão de fé Os irmão lá do privado Eu peço a liberdade Vários amigos se foram E o que resta é saudade Eu quero tranquilidade E só paz no meu caminho Dentro das comunidades Eu sei que eu não tô sozinho E morador fica tranquilo Que a favela quer comigo Deus que é o meu pai Jesus meu bom Eu vivo vivo Mas tô sempre progredindo Me sinto até mais seguro Do lado dos meus amigos Então vai Tô tranquilão Treinando vários balão A favela que é nossa menor Pega a visão Aham Só boladão Vários na linha de frente Se os contra botar a cara Tropa descarrega os pentes Então vai Tô tranquilão Treinando vários balão A favela que é nossa menor Pega a visão Aham Só boladão Vários na linha de frente Se os contra botar a cara Tropa descarrega os pentes Então vai É DJ Paulinho que fala né Tá feio Queimando vários balão A favela que é nossa menor Pega a visão Aham Só boladão Vários na linha de frente Se os contra botar a cara Tô tranquilão Queimando vários balão A favela que é nossa menor Pega a visão Aham Só boladão Vários na linha de frente Se os contra botar a cara E aí E aí E aí